Salve rapaziada, beleza? Então pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui uns vlogs do almoço pra estar mostrando pra vocês também que a gente tá numa casa nova o Dini vai estar aparecendo aqui daqui a pouco e daqui a pouco ele vai pro treino, mano é isso rapaziada, deixa o like nesse vídeo aqui a gente vai estar voltando a gravar vlogs pra vocês e o almoço hoje vai ser arroz esse frango aqui que eu nem sei se eu tô fazendo certo eu já tava bolado também que deu um bug no meu programa de edição de vídeo o canal já tá um tempo também sem vídeo porque eu tive um problema aí com o meu programa rapaziada, eu vou estar tentando resolver em breve então eu tô fazendo esse almoço que já fica de cabeça quente mas tomara que fica bom temperei essa carne não sei se fica bom de tempero também vai ser arroz feijão que eu vou esquentar ainda e esse frango aqui a gente morava na outra casa que tinha a laje lá que eu fazia os vídeos mas agora a gente tá morando aqui nessa casa nova que é perto do time novo que o Julinho tá jogando pessoal, então e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali nosso quarto como que tá também nossa casa nova aqui espero que vocês gostem vou estar preparando um almoço bem da hora pro Julinho daqui a pouco ele vai estar aparecendo aqui no vídeo se você é novo por aqui no canal se inscreva que não perca tempo que em breve os vídeos vão estar voltando deu uma parada aí porque eu tive um problema também no meu programa de edição de vídeo rapaziada eu vou estar resolvendo em breve e os vídeos vão estar voltando já segue a gente no Instagram também que tá aparecendo aqui embaixo e continua assistindo esse vídeo porque esse almoço vai ser da hora aí rapaziada o franguinho tá ficando tipo como o franguinho tá temperadinho que vai ficar bonzão eu acho o arroz já tá quente vou pôr o feijão pra esquentar agora também vai ter essa verdura aqui eu nem sei de que ano acho que é curva tá aqui rapaziada do Julinho dá um salve aí meu filho salve rapaziada tá voltando aí e galera ele tá jogando agora no no Serrano e nós tá morando aqui nessa casa depois nós vamos mostrar o quarto lá em cima e segue a gente no Instagram eu tô vendo o caso porque o Alessandro tá virando muito longe nós tá gastando muito dinheiro com o gasolinho pra quem não sabe né o gasolinho tá caro e agora nós estamos aqui o nosso quarto fica lá em cima daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês depois do almoço cara que barulho e agora rapaziada chegou a hora da verdade arroz, feijão esse feno aqui que eu temperei e essa verdura que eu nem sei não o Julinho vai experimentar se tiver ruim você fala que tá bom hein Julinho será que ficou bom rapaziada hashtag parece que ficou bom hashtag parece que ficou ruim esse aqui é o meu parece que tá muito bom que beleza que beleza produção o que importa é comer e mano tem um jogo pra sair também que o Julinho jogou contra o Flamengo que vai sair em breve e depois vai ter mais uns jogos também só treino mesmo que nós não tá gravando muito mas qualquer coisa nós gravamos algum dia não gente eu treino hoje é dia de vídeo então hoje pode isso é doido o negócio é de vim você tomando mate mato com mate coloca na sala lá os dois eeeh tá no clodizão esse desse ficou bom e aí e aí mas é um monte de pedaço não é muito bom e aí 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 E agora eu vou gravar E agora eu vou gravar A gente acabou de almoçar Tudo Ficou bom mesmo Tem mais carne lá, você quer? Quero Quero não Está insatisfeito Pronto para ir treinar daqui a pouco Daqui a pouco não Umas horas Umas horas Umas horas mesmo Depois da escola eu vou ir para o treino Hoje eu não fui porque eu estou com medo Eu estou meio de ripada Eu vou ir para a escola e vai juntar Eu estou indo treinar porque né Treinar é treinar É o Juninho Roubando a água dos outros O cara doi O rei da água Cadê a bola, Juninho? Essa foto nós arrumando tripé para gravar Pô rapaziada, aqui tem muita cobra mano Aqui tem né As cobras d'água Juninho falou que viu uma cobra de duas cabeças pretas Aqui tem que ficar uma boneca Mentira Me cansa hein Caralho, tomei o filho Eu fiz uma cobra lixo Botei o caramba Eu fiz o caramba Você é louco Você falou certo Jogar? 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 Ontem nós gravamos um vídeo, pô Postei no stories do instagram Juninho ganhou de mim no... Como é que chama aquele negócio que nós fez? Eu falei que ficou empatado Juninho ganhou 23 a 1 Uhum Vai Levanta a bola Cai não rapaziada, não cai Não cai Aí Não cai não Porque nós vamos ficar aqui até amanhã Em breve nós vamos estar lá no programa do Ratino lançando isso daqui Aí Não cai filho